Rigo farro, pra tu reservou Sou um velho, vou réder com Você não na minha boca Se acur시�na não na minha boca Curta, blata, vírima, Administra dica balé E o an awanoku, E a40ss No Can aos oito O neuralpełnie O neuralzos O neural importante Vi o neural нормально Só para ele Fóra wilder Alejandra 하는 alto O bem doido vai, o meio do rai, o meio do rai, não sabe o que é Vai rolar! Eita rua, vem do outro filho Vai segurar aí Vai, vai, vai Viver de mim, viver de eu fico Vai rolar! E o cor corra pra você ir lá E o mundo vai ser no bolinho O révegou, o rio do canto Foi o rio do homo, o rock, o rio O rio da perda e o rio do jai O agarrado vai dizer sim Tu tá lá no pé Vem, vai, tu tá no chão É o réveg, no perodinha, né? Tu vem no rádio, chega o rádio Já quer te ver, tu tá lá no pé Vem, vai, tu tá no chão É o réveg, no perodinha, né? Tu vem no rádio, tu vem no rádio